Yeah, 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 yeah Beat na voz, bate no vídeo Geração do Rappi Geek Jkz, yeah, yeah J novamente, yeah, yeah Essa menina dropando nesse beat lá no bairro Mexendo essa rabeta, me chamando de senpai Tá escura atrás do muro fazendo, cê sabe bem Dropo o hit lá no beat Dropa essa porra, solta nesse beat, moleque Tá foda, mandando demais Vem essa porra, bravo de Konoha Só manda com noite descendo no hit do pai Mano, eu tô cash, vai se não mexe Sem muito fraco, não aguento x1 Eu tô bilionário, mais bravo, está aqui na cena Tô rap na track, te mato, tipo Kakuzu E eu vendo o hit, dropa do dis, bandando arriscada Te mato, infeliz, me chame de bem, golpe em alguém Metendo o lampo na vila, puxar atenção Renegado fazendo estrago e esses meninas não vão me parar Colena quebrada que brilha, tô gara, tô tipo de gara Meu hit bomba, pá Juntei meus manos pra fazer esse som É o JJKZ mandando esse som do bom E de meus manos voando Esse é o hit do ano Dropa com noite dançando E esse beat tralhando E é o mano beat mandando Mano, eu tô hit voando Toda semana tem a braba Eu sei que cê tá gostando Tô lançando a braba rima prateada Fiscando meu brilho neon Cês fala, fala, só fala que fala Comendo de um kato mais foda que tu Nós manda bala, palha, mala Não aguenta a gangue dos Akatsu Tô de passagem Em hype, dropo esse mic pro JKZ Mandando Esco 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 Tamo de bobo Esco Caminheiro Que alavio Pode dar zoom Não gosto nenhum Pode dropa esse beat que eu vou chamar as beat Vendo nós crescendo, haters falam rola shit Tô tipo que exame na minha sede Tubarão cheio de apedite Chujô tá cazinho Segui só dropando o hit Ai, na vila não estaca Eita, só embaça Ativa uma cara Deixa o lugar calada Nós possamos retornos, viu? Justiça de ilusão Nosso bom dia evoluiu É a nova geração Mano, eu sou um artista Eu sou tipo deitada Eu sou o lance-bomba, mano Bomba na sua cara Em boa da sua casa O meu fã não pára Just a bitch Taka-taka Nós somos a taka Eles falam, falam, me usam de exemplo Mano, eu não tô entendendo Para de perder seu tempo Pra vocês eu tô pouco me ida Agora diz o que é que dominou O rap não é de quem você criticou Agora parece que o jogo virou Olha onde eu tô Eu sou um artista